Quero cumprimentá-lo com a graça e a paz do nosso Deus. Que bom revê-lo aqui nesse nosso encontro virtual para juntos aprendermos um pouco mais das Sagradas Escrituras. Vamos continuar com a nossa série e o texto de hoje é Atos capítulo 4, do verso 32 até o verso 35. Abra sua Bíblia no livro de Atos capítulo 4, do verso 32 até o verso 35 e acompanhe por favor a leitura que diz o seguinte. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum, com grande poder. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Vamos orar. Bendito Deus, fale ao nosso coração, ilumina a nossa mente, instrua-nos com a tua santa palavra. Que ao terminar esse momento de aprendizado, possamos sair mais fortalecidos, possamos sair nutridos pelo Senhor mesmo. Essa é a nossa oração. Oração de um povo que se submete à verdade revelada nas Sagradas Escrituras e fazemos. No nome de Jesus. Amém. E amém. Se você fizer uma pesquisa no Brasil, você vai perceber que grande parte da nossa população é crédula. As pessoas acreditam. As pessoas têm uma crença num ser superior. Elas têm fé. Várias músicas, até populares, vão falar a respeito dessa fé do brasileiro. Mas quando você pensa em fé, automaticamente você percebe que essa palavra está ligada à crença. E quando nós falamos de crença, aquilo que a gente acredita, vale a pena a gente tentar entender um pouco o que teóricos desenvolveram de estudos ao longo do tempo a respeito desse assunto. Então eu queria chamar a atenção para um dos pesquisadores sobre crenças e valores. O nome dele é Rock Ash e ele vai dizer que existe um sistema de crenças no ser humano. Esse sistema, ele tem cinco classes. Rock Ash vai dizer da primeira classe que é a crença primitiva do tipo A. A crença primitiva do tipo A é aquela que tem um consenso universal. Ou seja, todo mundo acredita. Por exemplo, quando alguém identifica a água. Água aqui, você estabelece um sistema de crença a respeito do que se configura água. Em qualquer lugar do mundo, a água vai ser aquilo. Então isso é uma crença universal. Para qualquer pessoa, a água é aquilo que para nós representa ser. Então isso é chamado de crença primitiva do tipo A, porque ela tem um consenso universal. Tem uma crença primitiva do tipo B, que ela necessariamente não tem um consenso universal, mas é uma verdade intrínseca. É uma verdade que dificilmente você remove do coração do indivíduo. E essa crença primitiva do tipo B é uma crença que está ligada à religiosidade da pessoa. A pessoa acredita naquilo e ela entende que aquilo é fundamental para direcionar, para dar um rumo em todas as áreas da sua vida. E aí você vai ter outras crenças, como a crença de autoridade, que é a do tipo C, que são muitas vezes controversas e são recebidas de autoridades ou da nossa família. Por exemplo, o conceito de casamento, você hoje, se pegar uma família evangélica, uma família presbiteriana, vai ter um conceito de casamento diferente de uma família com valores seculares. Então isso é chamado de autoridade. As pessoas adquirem as suas crenças ali nos seus ambientes familiares, no seu contexto sociocultural. E isso é uma crença que é passada de uma autoridade para o indivíduo. E aí você tem, até ligada a essas crenças de autoridade, você tem as crenças derivadas, que são aquelas estabelecidas pelas instituições religiosas, grupos políticos, grupos ideológicos. Eles estabelecem algumas crenças ali que para eles são importantes e eles acreditam naquilo. E você tem as chamadas crenças inconsequentes, que é a quinta categoria, as crenças inconsequentes que têm a ver com gosto pessoal. Uma pessoa acredita que um sorvete de chocolate é mais gostoso do que um sorvete de baunilha. Então é um gosto pessoal. Ele acredita que aquele sabor para ele é mais interessante. Então, Roque Asch vai falar sobre esse sistema de crenças que muitas vezes direcionam as pessoas no dia a dia. Nós estamos aqui falando a respeito de alguma coisa que transformou poderosamente, não só a vida dos apóstolos, mas está transformando a vida de milhares de pessoas logo no começo da igreja. Nós já identificamos no livro de Atos que o primeiro encontro, lá em Atos 1, tinha aproximadamente 120 pessoas. Quando a gente chega agora no capítulo 4 de Atos, nós já percebemos que existe uma multidão. milhares de pessoas estão reunidas e focadas em Jesus Cristo como sendo a base da sua fé, a razão da sua vida. Jesus Cristo como sendo uma crença que faz com que essas pessoas enfrentem não só uma instituição religiosa estabelecida por milênios, que é o judaísmo, mas também eles precisam enfrentar o próprio Império Romano. Alguma coisa mudou no sistema de crença dessas pessoas e nós percebemos isso ao longo do livro de Atos e especificamente nesse capítulo 4 isso fica muito claro. E eu queria pensar um pouquinho com você sobre o contexto. Para isso eu quero voltar no capítulo 3 que fala sobre a cura. Havia um pedinte na porta do templo e esse pedinte ele estava ali já por muito tempo. ele é um coxo desde nascença, já tinha aproximadamente 40 anos, nos informa o capítulo 4, versículo 22. E ele é curado pelo nome de Jesus Cristo, mas através de Pedro e João, os dois apóstolos estão ali indo em direção ao templo, encontram aquele coxo e eles dizem que não tem ouro nem prata, mas o que eles têm eles dão e diz para aquele coxo levanta e anda e Lucas descreve com muitos detalhes como esse processo acontece, aquele coxo começa a andar feliz da vida, alegre, óbvio, né? Porque ele está ali há tanto tempo e agora ele recebe uma cura que vem do Senhor Jesus Cristo. E o texto vai dizer que as multidões, as pessoas que estavam ao redor ficaram impressionados com aquilo e vão até a direção, tanto daquele homem que havia acabado de ser curado, mas também dos apóstolos Pedro e João. E o texto vai dizer que quando tem ali todo aquele povo ao redor de Pedro e João, o que é que Pedro faz? Pedro começa a pregar a respeito da vida, da ressurreição que nós recebemos em Jesus Cristo. O versículo 12 do capítulo 3 fala, à vista disso, ou seja, quando as pessoas se aglomeraram, Pedro começa a pregar, que maravilha, a cura é feita, ela atrai pessoas, né? A cura no nome de Jesus, as pessoas estão ali impressionadas e Pedro então vem falar a respeito daquele que pode não só curar, não só mudar a realidade do ser humano, mas aquele que pode dar a vida eterna porque ele ressuscitou dentre os mortos. Daí nós entramos no capítulo 4 que começa o versículo 1 dizendo, falavam eles ainda ao povo, ou seja, Pedro e João estão pregando e as pessoas estão ali absorvendo tudo o que eles estão falando a respeito de Jesus Cristo, quem chega? As autoridades. Os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, eles se aproximam e eles estão ofendidos pelo ensino da ressurreição. Esse era o tema central da pregação dos apóstolos, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, esse também precisa ser o nosso assunto quando falamos a respeito da nossa fé. Precisamos proclamar a ressurreição do nosso Senhor e Salvador, nós precisamos anunciar ao mundo que existe vida, que existe esperança, que existe alegria, que existe paz, mesmo em meio às preocupações, às adversidades, às pandemias da vida. Nós temos a quem recorrer, nós temos um Senhor, nós temos um Deus que venceu a morte e por isso Ele nos garante a vida eterna. Essa é a mensagem do livro de Atos e o tempo todo os apóstolos e os demais pregadores estão enfatizando essa obra maravilhosa de Jesus Cristo que transformou a vida de tantos naquela época e continua transformando no nosso tempo. O versículo 4 vai dizer do capítulo 4 que muitos creram e o número subiu para 5 mil pessoas convertidas em Cristo Jesus. Nós saímos ali do capítulo 1 com 120 e agora no capítulo 4 nós já estamos com 5 mil pessoas declarando que Jesus Cristo é o Senhor da vida deles. Pedro e João são levados por essa liderança, o sacerdote, o capitão do templo, os sábios seus, eles são presos, são levados para a prisão e aí o versículo 5 vai dizer que no dia seguinte eles passam a noite na prisão e essas autoridades se reúnem junto com os anciãos, com o sumo sacerdote e começam a questionar Pedro. Versículo 7 do capítulo 4 o questionamento é assim, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Isso o que? A cura? E aí Pedro dá uma resposta direta no versículo 10 quando ele diz em nome de Jesus Cristo, o Nazareno a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado entre vós. E o versículo 12 ainda diz e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro diz claramente diante de toda aquela liderança e claro, era um momento de constrangimento, era um momento onde eles poderiam ficar temerosos, porque estão diante de pessoas poderosas, mas eles sabem que o poder que sai de dentro deles, o poder que habita neles, o poder que transformou a vida deles, é o poder do Evangelho, é o poder de Jesus Cristo, é o poder do Espírito Santo. Por isso, o capítulo 4 por várias vezes repete a palavra intrepidez. Eles têm intrepidez na pregação da palavra, eles não se intimidam diante de homens poderosos, diante de uma sociedade que tenta coagi-los a respeito da proclamação do Evangelho. E é interessante, os versos 14 a 16 do capítulo 4 nos mostra que a cura daquele coxo neutraliza o poder de argumentação contrária. A liderança não tem o que falar, porque havia um coxo na porta do templo. Ele tinha 40 anos e muitos desses anos esse coxo estava ali. e ele foi curado. Não tem como você discutir a respeito de algo que todo mundo está vendo. Isso se torna uma crença primitiva do tipo A. O coxo curado exige um consenso 100%. Todos que estavam ali ao redor sabiam que ele não tinha condição de andar. Agora ele está andando. Não tem como negar o fato. Essa é uma crença primitiva. Todos precisam concordar com isso. Por isso, o argumento da liderança perde completamente o efeito daquela liderança que tentava inibir Pedro e João de falar do amor de Jesus. Eles são ameaçados com mais veemência a não pregar Jesus. Mas aí o que a gente percebe é que eles saem dali. E eles respondem. Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Esses versículos são muito importantes. 19 e 20 do capítulo 4. Quando eles são ameaçados para não continuar pregando do evangelho, para não continuar falando do amor de Jesus, eles respondem, nós temos duas opções. Ou nós obedecemos a vocês ou nós obedecemos a Deus. Importa-nos obedecer a Deus. Porque nós precisamos falar de coisas que vimos e ouvimos. E aqui eu quero mais uma vez chamar a atenção. O evangelho é uma crença primitiva. É uma crença que encontra raízes nos corações dos discípulos. Por isso eles não podem deixar de falar daquilo que eles viram e ouviram. E aí está a razão, o motivo da intrepidez para que eles continuem pregando o evangelho mesmo diante de ameaças. Os versos 21 e 22 vão nos mostrar que os líderes aumentaram então a pressão sobre eles, mas soltaram porque também tinha uma população lá fora. A multidão estava de olho no julgamento e eles sabiam que isso poderia provocar algum desarranjo com a sociedade ali. E eles então soltam Pedro e João que vão se encontrar com a igreja. Versículos 23 a 31 nos mostra a igreja está em oração. Já destacamos isso. Se tem uma marca dessa igreja que está nascendo é a vida de oração. Eles estão constantemente na presença do Senhor. Buscando orientação. Buscando o alimento, o suprimento necessário para enfrentar as adversidades, as perseguições, todos os problemas que surgem ali naquele contexto. Eles buscam a orientação do Senhor para encontrar a solução. E o texto vai dizer, o versículo 31 do capítulo 4, que o lugar tremeu com aquelas orações e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Meus queridos, nós precisamos orar. A oração faz com que o Espírito Santo comece a direcionar o nosso coração. Precisamos nos encher da presença de Deus. Precisamos nos encher do Espírito Santo. Precisamos buscar a comunhão, o relacionamento íntimo com Deus. E aí nós entramos no texto que foi lido, que vai falar sobre os efeitos desse evangelho na vida agora daquela multidão. A igreja está crescendo. A igreja precisa se organizar. E a igreja cresce com pessoas de várias classes sociais. A igreja, que agora está com 5 mil membros, ela começa a ter gente que tem uma condição melhor, outros enfrentam mais dificuldades na questão financeira. E aí você vê uma igreja que se preocupa com o ser humano de maneira integral. Jesus Cristo, quando ele transforma o indivíduo, essa transformação afeta tudo na vida desse indivíduo. Afeta toda a crença desse indivíduo. Tudo nele precisa ser transformado. Por isso que o evangelho é chamado o evangelho da nova vida. É um novo momento. É o nascer de novo. É o recomeçar. Com Cristo, nós passamos a ter uma nova cidadania. Nós temos agora uma nova certidão de nascimento. Porque agora nós nascemos em Cristo. E é Ele quem direciona. É Ele quem dá as diretrizes para todas as áreas da nossa caminhada. E aí o texto vai dizer, Meus irmãos, David Williams vai dizer, É impressionante a unidade dos primeiros cristãos. É impressionante quando o texto diz que da multidão, Ou seja, o consenso precisa acontecer não agora com cinco pessoas, Doze, oitenta, cento e vinte, três mil. Quase três mil se converteram no primeiro sermão de Pedro, Mas agora já são cinco mil. Mas existe entre eles uma unidade. A multidão está unida. Quem mantém a igreja unida é o Senhor Jesus. A unidade da igreja acontece à medida que todos estão centrados em Jesus Cristo. É Jesus Cristo quem nos converge uns aos outros. É Jesus Cristo quem nos faz falar a mesma língua. Quando Jesus é Senhor da minha vida, Quando Jesus é Senhor da sua vida, O Espírito Santo vai manter a unidade entre nós. É isso que o texto está falando. Existe uma preocupação agora Com o bem-estar social das pessoas. Não é só mais uma questão que tem a ver com a espiritualidade, Com a vida eterna, Mas as pessoas têm problemas ali no seu dia a dia. E você vai ver uma igreja que nasce, Também preocupada com as questões que atingem as pessoas no cotidiano. E aí a gente vê essa expressão que Eram todos um de coração e alma. Esse é um termo do judaísmo. No hebraico, isso vem dizer que a ideia é que eles estavam unidos de maneira completa, Plena e integral. E aí o texto vai dizer, Ninguém, ninguém é ninguém. A multidão era uma e ninguém dentro dessa multidão Considerava exclusivamente sua Nenhuma das coisas que possuía. Nós sabemos que Os bens materiais Fazem parte daquilo que nós mais zelamos, Mais cuidamos. As nossas posses, elas são muito importantes para nós. Porque elas nos dão algum nível de segurança, Elas nos dão estabilidade. E aí você tem um evangelho que mexe tanto com as crenças Das pessoas daquele momento, Que as posses passam por um plano secundário. Porque Jesus agora é o centro. E os irmãos estão vivendo aquele evangelho, O evangelho que foi resumido pelo próprio Senhor Jesus. Ame a Deus sobre todas as coisas. E eles estavam vivendo isso, cheios do Espírito, Amando a Deus sobre todas as coisas. Mas o evangelho também diz, Ame ao seu próximo como a si mesmo. Então a igreja primitiva, Ela olha para a realidade daqueles que tinham necessidades, E aqueles que tinham mais, Ficavam comovidos pelo Espírito, A contribuir com aqueles que precisavam. E aí você tem esse movimento integral, De cuidado com a alma, De cuidado com o corpo, Ou seja, de cuidado com o ser humano, De maneira completa. A palavra rapanta, Coina, Tudo em comum, Dá exatamente essa ideia. É um corpo. Como Jesus Cristo ensinou. E assim, Também devemos ser como igreja hoje. A igreja da Gávea precisa cuidar De cada um dos seus membros. Então, Aqueles que têm mais condições, Precisam cuidar daqueles que são menos favorecidos. E a gente tem visto isso acontecer. A nossa junta diaconal está acompanhando atentamente Os membros da igreja, E vários movimentos estão sendo feitos. Algumas campanhas que nós fizemos, Teve uma resposta maravilhosa dos nossos irmãos, E nós queremos desde já, Agradecer a cada um que contribuiu, Para ajudar o abrigo presbiteriano, O lar samaritano, E a plantação de igrejas. Nós sabemos quando o evangelho é levado, Isso transforma integralmente o indivíduo. Então, nós louvamos a Deus pela sua vida, E é assim mesmo que devemos ser. Devemos ajudar uns aos outros. Quantas cestas já distribuímos aqui? Então, nós louvamos a Deus, Porque através da sua vida, Você tem abençoado a muitos. E a igreja nasceu assim. Não podemos deixar os nossos irmãos para trás. Precisamos caminhar juntos, Suprindo a todos aqueles que também têm necessidade. Agora, é importante chamar a atenção para alguns fatos importantes desse texto. Primeiro deles, Isso aqui não é fundamento teórico para o socialismo. As pessoas não eram constrangidas a abrir mão das suas propriedades. Muito pelo contrário. Era voluntário. A venda da propriedade de alguém, Isso acontecia quando a pessoa se sentia confortável para esse movimento. Esse é o primeiro ensinamento que a gente precisa ter desse texto. Não era uma obrigação. Não era um pré-requisito para a igreja primitiva, Como alguns querem usar o texto para isso hoje. Segundo, não eram todos que faziam. As pessoas iam vendendo à medida que elas percebiam a necessidade. Era uma venda esporádica. Diferente da comunidade de Curã, por exemplo. Onde ali o comunitarismo era obrigatório. As pessoas realmente tinham que desfazer dos seus bens para viver na comunidade de Curã. Aqui não. Quando a igreja nasce, Alguns irmãos sentiam a necessidade de contribuir com os outros. E por isso eles vendiam as suas propriedades. E depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. Também é importante lembrar que havia nesta igreja uma expectativa muito grande pelo retorno de Jesus Cristo. Então eles criam que logo ali, já nos primeiros anos, Jesus Cristo voltaria. Nós temos alguns teólogos e as próprias cartas de Paulo vão dizer a respeito de algumas igrejas, Ajudando a igreja de Jerusalém, porque muitos ali estavam passando necessidade. Mas o que nos chama a atenção é que nesse momento específico eles estão preocupados com aqueles que passam necessidade. E às vezes essa necessidade nasceu até mesmo pelo evangelho. Pessoas que eram expulsas das suas casas porque confessavam Jesus. A própria perseguição não permitia que as pessoas tivessem trabalho, emprego. Muitos foram demitidos dos seus trabalhos por causa da fé em Jesus. Então, com certeza, esse movimento gerou um desajuste financeiro para muitos daqueles que haviam declarado que Jesus era Senhor e Salvador das suas vidas. Mas nós percebemos, irmãos, que com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, acima do bem-estar social, acima de você ajudar a pessoa que está do seu lado necessitando de algo material. Nós temos o bem-estar espiritual. E essa é a mensagem que está no centro. É interessante, porque aqui no capítulo 4, a partir do verso 32, você pode achar que a igreja começa a desenvolver um outro braço e esse braço pode ter uma ênfase maior. Ah, então a função da igreja é social. Não. O texto vai nortear mais uma vez qual é o centro da existência da igreja. O centro da existência da igreja é proclamar o Jesus Cristo ressurreto, é proclamar a salvação. E é claro, quando nós cremos em Jesus, quando nós entendemos que essa é a nossa fé, essa é a nossa crença principal, aí sim, nós vamos ajudar as demais pessoas que necessitam. Então, você não ajuda para receber a salvação. O que o texto nos mostra com clareza é que nós somos salvos por Jesus Cristo que ressuscitou. E essa salvação nos leva a fazer um movimento para aqueles que tanto necessitam da nossa ajuda. O verbo dar aqui no versículo 33, quando fala a respeito com grande poder, os apóstolos davam testemunho, significa pagar uma dívida. É como se os apóstolos estivessem tomados por um desejo ardente de pregar o evangelho, como se eles tivessem uma vida, uma dívida para pagar e eles estão constrangidos para pagar essa dívida o quanto antes. Por isso eles davam testemunho a respeito da ressurreição de Jesus. Eles estavam com seus corações aquecidos, transbordando pela poderosa mensagem do evangelho e eles precisam proclamar essa mensagem. A mensagem que eles são capacitados pelo Espírito Santo de Deus para espalhá-la em todo aquele contexto, em todo aquele momento. A mensagem do Jesus ressurreto, do Jesus que agora é Senhor. Senhor aqui é Quírios, ou seja, aquele que é o dono da vida deles. Aquele que norteia, aquele que direciona, aquele que sustenta, aquele que é uma crença arraigada em seus corações e ninguém pode dissolver e ninguém pode tirar essa crença tão profunda que os apóstolos têm em Jesus porque eles viram, eles ouviram o próprio Jesus ressurreto falando com eles por 40 dias testemunhando a respeito da vida eterna, testemunhando o próprio Cristo ressurreto a respeito da vida que agora eles têm por crerem no Senhor Jesus. Esse cuidado integral manifesta a graça de Deus. O nosso Deus é gracioso, o nosso Deus é bondoso e isso é manifesto na mensagem central do evangelho. Eles davam testemunho da ressurreição do Senhor e em todos eles havia abundante graça. O versículo 34 vai mais uma vez dizer Iam vendendo pouco a pouco, à medida que tinham necessidade. Olha a ênfase, à medida que surgiam necessitados, eles vendiam casas e terras para ajudar essas pessoas. Pela primeira vez tem um fundo para ajudar os necessitados na igreja. E aí, se você se atentar para a sequência dos próximos capítulos, você vai ver que lá no capítulo 6 já existe a necessidade de criar-se a primeira junta diaconal. Os diáconos surgem ali para dar assistência aos necessitados porque os apóstolos estavam tão envolvidos com essa missão que eles estavam deixando de pregar e eles falaram Olha, a gente precisa de pessoas para cumprir essa tarefa de ajudar os necessitados para que a missão de pregar o evangelho, a oração, seja exercida pelos apóstolos e daí surge a primeira junta diaconal no capítulo 6. Mas, meus irmãos, o evangelho do Senhor Jesus, ele vem para responder todas as questões da nossa caminhada e da nossa jornada e para suprir todas as nossas necessidades. E aí nós terminamos com o versículo 35 que diz E depositavam aos pés os apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Ajuda quando alguém precisa. Por isso, não tinha necessitados entre eles, como informa o versículo 34, porque eles cuidavam daqueles que precisavam. John Stott diz O propósito era cumprir a lei Deuteronômio 15, 4 Que diz Que entre ti não haja pobre Quero concluir esse sermão Dizendo para você que Rokiasch estabelece um sistema de crenças E ele vai falar das crenças primitivas Algumas crenças têm consenso universal Outras não Jesus Cristo ressuscitou O mundo inteiro não acredita nisso Mas aqueles que Experimentaram A doce mensagem do Evangelho Revelada a nós por meio do Espírito Santo Estão convencidos A respeito da ressurreição de Jesus E sabem que essa é uma crença singular Uma crença importante De valor inestimável Se nós cremos em Jesus Cristo Dessa forma Assim como os apóstolos Nós precisamos ter uma vida marcada Como a deles Com intrepidez na pregação Não podemos ter vergonha dessa mensagem Precisamos anunciar o Cristo ressurreto Se nós cremos no fundo do nosso coração Em Jesus Cristo Como nosso Senhor e Salvador Nós temos que descansar Porque sabemos que a vida eterna Está reservada para todos nós Se nós cremos em Jesus Com toda a nossa alma Com todo o nosso entendimento Nós vamos também ajudar aqueles Que tanto necessitam Esse momento é um momento De desajuste social Muitas vezes Irmãos da nossa igreja Podem ser atingidos por ele Nós queremos dizer Para todos esses queridos Estamos aqui Como igreja do Senhor Jesus Cristo Para suprir qualquer necessidade Que porventura você tem Nós estamos juntos Assim a igreja começou E assim a igreja deve permanecer Cuidando dos cristãos De maneira integral Pregando o evangelho da salvação Que transforma Que dá esperança E que dá vida eterna Porque Cristo ressuscitou Mas também Auxiliando aqueles Que tem tanta necessidade Que o Espírito Santo de Deus Nos capacite A continuar vivendo esse evangelho Que cuida do indivíduo Em todas as suas esferas E que Deus nos abençoe Vamos orar Pai querido Quero te agradecer Pela oportunidade Que temos aqui Através desse texto De Atos capítulo 4 Percebermos que essa igreja nasce Para cuidar da alma Para cuidar do coração Mas também para cuidar Das necessidades físicas Do teu povo Obrigado Deus Porque a igreja presbiteriana da Gave Está atenta Aqueles irmãos Que tanto precisam Ajuda-nos Deus A perceber isso Com mais clareza Que possamos Deus Em meio a dificuldade Em meio as tribulações Vivemos em comunhão Em comum unidade Da multidão Dos que creram Deus Eram um só coração E alma Apesar da distância física Que estamos impostos A viver nesse momento Que é imposta sobre nós Oh Deus Que o Senhor Nos ajude A experimentar Dessa unidade Que o teu Espírito Santo Proporciona a cada um de nós Ajuda-nos a ser igreja Deus Auxiliando uns aos outros Naquilo que eles precisam E que através de nós O teu nome seja glorificado E tenhamos saúde E condições De continuar pregando Com ousadia e intrepidez A mensagem da morte E ressurreição De Jesus Cristo Nosso Senhor e Salvador Que o Senhor Nos ajude Deus Que essa crença Que essa fé Mantenha-se aquecida Em nossos corações Em todos os momentos Para a tua honra e glória Em nome de Jesus Amém E amém Recebam a bênção Que a graça Do nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus Nosso Pai Que a gloriosa Consolação Do Espírito Santo De Deus Se estenda Sobre cada um de vós E todo o povo Do Senhor Espalhado pela terra Hoje Para todos Sempre Amém E amém Que Deus abençoe você E a sua casa Deus abençoe você Amém 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 Amém